A gente vai conversar com o Sargento Tartarini, que está aqui na Delegacia da Mulher, ele que estava na viatura, pode ser agora? Prazer, obrigado por atender o Baldanilce. Como é que foi a detenção do Hélio? Essa é uma formação no 9-0, que eu tinha vivido com as características que tinham praticado homicídio na data de ontem. E diante das características, a gente conseguiu abordar o mesmo, próximo ao pontilhão da mistura de Hélio. E o Dr. Leite me ajudou. Ele esboçou alguma reação, alguma coisa? Tentou correr? Não, não esboçou reação nenhuma, ele ficou muito assustado olhando pra viatura, mas esboçou reação nenhuma. E vocês chegaram até ele através de que foi uma denúncia anônima? Em 1-9-0. 1-9-0? É. Disseram que ele estava rodeando ali o pontilhão? Positivo, estava rodeando o pontilhão. Próximo ao mercado municipal, por ali? Estava rodeando lá a localidade e a gente não teve o resto na natureza de Moraes acordar o mesmo. No momento ele confessou a autoria do feminicídio. Ele confirmou já? Confirmou. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Está aí, portanto, a palavra do sargento Tartarini.